Bom, e a gente começa o programa dessa terça-feira com chuva, né? Aquele dia meio preguiçoso, falando exatamente sobre isso, doença do inverno. É, Márcio, basta o tempo mudar um pouquinho que o número de casos de doenças respiratórias aumenta e muito. Mas como evitar, como tratar essas doenças e quais são elas? Os detalhes a gente acompanha agora nessa reportagem. Márcio, basta o tempo mudar que os casos de doenças respiratórias aumentam quase 40%. Clínicas e hospitais especializados ficam lotados, que não é para menos. A mudança brusca de temperatura contribui e muito para isso. As alterações climáticas, as alterações de umidade, elas podem favorecer infecções. O que não é desejado no paciente que tem asma, porque vai levar ele a ter crises e podendo até mesmo ter infecções de vias respiratórias. Entendeu? Então, esses pacientes, eles precisam ter um cuidado maior, eles precisam fazer um tratamento de prevenção adequado, já para evitar uma crise, a fim de evitar as complicações de uma asma que causa muito mal na saúde do paciente no seu dia a dia. E quais são as principais doenças do inverno? São as doenças infecciosas das vias aéreas superiores e também das vias aéreas inferiores. As rinites, as faringites, as sinusites, asma, bronquite, essas infecções respiratórias de uma forma geral. Bom, mas qual é a principal característica de cada uma dessas doenças? A asma é uma inflamação do pulmão e das vias aéreas. A bronquite é de fundo alérgico, caracterizada por chiados no peito, tosse e sensação de falta de ar. A amidalite é uma inflamação das amígdalas, que servem como filtros da garganta. Os sintomas são dor ao engolir, febre, mau hálito e, às vezes, inchaço dos gânglios do pescoço. A bronquite é uma inflamação dos brônquios, que impede a chegada do ar aos pulmões. A forma aguda é causada por vírus e bactérias. A crônica é recorrente e não necessariamente fruto de infecção. A gripe é uma infecção causada pelo vírus influenza, que é mutante. A doença é altamente contagiosa e a transmissão ocorre pelo ar, quando pacientes falam, espirram ou tossem, e indiretamente pelas mãos ou por objetos contaminados. Já o resfriado é muito confundido com a gripe. É uma infecção bem mais leve do nariz e da garganta, causada por outros vírus. A rinite é a mais comum das doenças alérgicas e respiratórias, causada pela inflamação ou pela simples irritação da mucosa do nariz. E, por último, temos a sinusite, outra inflamação da mucosa, só que a que reveste os chamados seios da face, cavidades do crânio em torno do nariz. Os extremos de vida, tanto as crianças quanto os idosos, eles podem ter uma predisposição maior, seja por uma deficiência imunológica ou seja mesmo por uma disposição pessoal. Então, as crianças e os idosos, eles precisam ser melhores cuidados. E na presença de um sintoma inicial, é importantíssimo já você iniciar alguma medicação para o idoso, pelo risco de um idoso evoluir com a pneumonia, assim como uma criança. Então, esses extremos, eles precisam ser vistos com bastante cuidado. A automedicação é algo que pode ser prejudicial, porque algumas medicações, elas podem até aliviar o sintoma do paciente, mas não vai ser indicado, porque pode agravar ou pode predispor a uma outra infecção. Então, o ideal é o paciente procurar um médico, consultar e ver qual é a melhor medicação, de acordo com o diagnóstico que ele tem. Legenda Adriana Zanotto